Terminou o debate, acabou quem fez questão de gravar esse vídeo para tirar todas as dúvidas em relação ao lockdown de uma pessoa. Se liga aí. A razão e o motivo que eu voltei à vida pública foi exatamente por ter a capacidade de mencionar a crise que a cidade de uma pessoa está vivendo. Com a pandemia da saúde e o pós-pandemia econômico, que entre eles é o fechamento, a possibilidade de fechamento de empresas nas suas dificuldades, a questão da diminuição do emprego e a redução da renda. Portanto, eu posso afirmar que em João Pessoa, em janeiro, eu como prefeito, não vai haver lockdown. Porque eu tenho a sensibilidade e a responsabilidade com a economia, com a geração de emprego, com os investimentos, com a vida dos empreendedores, que tem que ser preservada. Nós vamos adotar, se necessário for, ampliar o número de veículos, transportando pessoas, ampliando o horário de funcionamento, discutindo e cumprindo protocolos sanitários que precisam ser feitos e, consequentemente, sendo uma estrutura de apoio àqueles que precisam ter seus empreendimentos funcionando, gerando emprego e gerando renda. Esse é o prefeito que tem experiência e tem compromisso de cuidar a cidade. Agradeço a cidade.